Na próxima semana o Instituto Federal de Educação do Norte de Minas Campos Januária reunirá produtores e engarrafadores de cachaça dos municípios de Januária e Cônigo Marinho para discutir o fortalecimento da produção da cachaça nos municípios. Nós fomos fazer uma reunião aqui no Instituto, no Salão da Biblioteca, às 5 horas da tarde da próxima segunda-feira. O objetivo disso aí é que nós estávamos congregando pessoas e entidades com vistas a um projeto de revitalização da cultura da cachaça e da cana aqui na nossa região. Nós já sabemos que Januária já foi muito importante, inclusive é um dos dois municípios brasileiros que é sinônimo de cachaça juntamente com Paraty no Rio de Janeiro, mas que a atividade hoje se acha decadente. Então o nosso objetivo é congregar diversas entidades e tudo mais dentro do projeto de revitalização e que, entre outras atividades, a gente pretende anualmente promover uma festa da cachaça. Isso não seria o único foco, mas seria culminante, mas culminaria com esse festival da cachaça a ser realizado anualmente. Os interessados, produtores, pessoas da comunidade interessadas no agronegócio da cachaça, que serão diretas ou indiretamente relacionadas a isso, comerciantes e tudo mais, todos estão convidados para essa reunião, que será, volta a dizer, às 17 horas, no salão da Biblioteca Central e aberta a todos aí. E eu quero agradecer antecipadamente a presença de todos e agradecer a TV Norte por estar fazendo esse trabalho com a gente de divulgação. Obrigado. Obrigado.